Carlos Jorge vive por entre os instrumentos de corda de delhada que ele próprio constrói na sua oficina, que encontramos em ilusório desalimo. Uma história de vida, uma paixão que tem sido importante para a recuperação de sons tradicionais. Bem, isto é uma oficina de violaria, violaria, o nome indica violas, portanto cordofones, neste caso, de corda de delhada. Há três tipos de cordofones, há friccionada que são a família dos violões, há os de palheta que são os bandolins e os de corda de delhada, corda de delhada que são estes, neste caso, Braguinha, Região e Eldarano, entre outros. Esta oficina já existe aqui, portanto, há... desde 93, portanto, já há quase 20 anos, de repente. Mas já estou nisto, vai fazer uns 30. Carlos Jorge teve toda uma aprendizagem que passou por variadas experiências. Começou pelo restauro e construção de instrumentos de sopro e, entretanto, foram abandonados, quando descobriu o fascínio da lenta moldagem das madeiras que dão forma aos instrumentos tradicionais. Pois eu já estou nisto há muitos anos e é isso, não sinto nada cansativo, porque há sempre... A gente arranja uma nova forma de fazer as coisas, reinventa determinados processos, porque o que é rigoroso aqui nisto é a escala, é a afinação, o resto podemos dar às a nossa imaginação, o que é interessantíssimo. Eu, se calhar, estou a dizer aqui alguma... para os puristas de alguma coisa, mas não, porque o que interessa, o que dá a identidade, digamos assim, ao instrumento é a sua afinação e o seu tiro de corda, que é o comprimento de corda. Isto é que lhe dá as características. Portanto, tanto assim que há muitos anos atrás, havia construtores que se aventuravam de uma maneira incrível. Por exemplo, há o machete de peixe, que é um corrajão com forma de peixe. Havia um construtor que fazia instrumentos com as formas mais estranhas para um instrumento, um coração, um barco, tanta coisa. Portanto, era uma pessoa que gostava também de utilizar os neurônios, não é? E então, sempre definindo que isto é uma região, isto é um avião de arame, isto é um... assim sucessivamente. Portanto, convém isto só por si. É interessante como trabalho, como atividade. Porque é isso, que é criativa, não é monótona. E depois sai-nos sequer bem. É basicamente isto, não é? Há um invulgar entusiasmo nas descrições de Carlos Jorge. Fala-nos de afinações de tons, de madeiras, cumplicidades na gestão das suas encomendas e de clientes especiais. Portanto, nós trabalhamos aqui sós, mas nunca estamos sós, por exemplo. Porque aparece sempre uma pessoa e não é só por isso. Porque recebemos uma encomenda. E essa pessoa está sempre presente na encomenda. E depois há as características desse músico. Por exemplo, é tal cumplicidade. Eu tenho bons amigos, excelentes amigos músicos aqui nesta terra e não só. E é isso. A nossa amizade é forte até esse ponto. Até entender que, vamos, bem, isto sem... como é que se diz... isto não é científico, claro. Não se pode controlar, não se pode controlar um instrumento, como a gente queira exatamente. E da minha parte, a meu ver, não. Eu não consigo, mas sempre damos alguma característica para aquele músico. Porque se ele quer um som mais estridente, a gente arranja umas madeiras mais para isso, um tampo mais fino, outras... Mas algumas características que, mal ou bem, a gente consegue controlar. Temos três instrumentos típicos, tradicionais. Temos o braguinha, que é este, o machetinho, o machete. O rajão, que é um pouco maior. Este está aqui, o corpo, parte do corpo. E a viola de arano, que é ligeiramente maior. Portanto... Ou seja, aqui nestes três instrumentos, temos as três vozes. Os agudos, os médios e os graves. Coisa que no continente só existem os agudos e os graves. Porque os médios não existem instrumentos lá. Para isso. Mas, claro, que eles fazem os sons entre médios com outros instrumentos. Mas temos um instrumento específico, pronto. É um instrumento curioso. O sol existe aqui na madeira. O rajão. Tem cinco cordas. E a curiosidade é que a corda mais grave, normalmente a corda mais grave do instrumento é a de cima. Nesta posição. A do rajão. É a do centro. É a corda mais grave do instrumento. Dizem que é a finação reentrante. O renascentista. As mãos do artesão percorrem as madaras. Contornam as suas formas. As lixas meticulosamente escolhidas aperfeiçam as superfícies. O calor das chamas ajudam na moldagem. O compasso dá rigor à construção de peças únicas. Na oficina de Carlos Jorge, há instrumentos em fase de construção. Velhas peças a aguardar restauro e instrumentos antigos, cúmplices num convívio de muitos anos. Em fundo, ouve-se música clássica, que se impõe ao ruído das máquinas. Há um autor com um lugar especial nas preferências de Carlos Jorge. Cândido Drummond de Vasconcelos. Temos tanto instrumento antigo aí. Que merecia um espaço para a sua divulgação. Muitos estrangeiros chegam aí, que já têm conhecimento, por exemplo, do nosso Cândido Drummond de Vasconcelos. Porque se recorreu o mundo, houve um trabalho em livro do professor Manoel Moraes, em duas línguas, em inglês e em português. Já recorreu o mundo e muita gente já está a procurar a nossa terra por causa do... Quem era o Cândido Drummond? Mas que música excelente. Eu posso dar uma sugestão a vocês, assim, aqui. Vocês, quando passarem isto, ponham uma música do Cândido Drummond de Vasconcelos Passos, sabendo do que eu estou a falar. Se não têm, eu tenho aí. Cândido Drummond de Vasconcelos Passos, Cândido Drummond de Vasconcelos Passos, Cândido Drummond de Vasconcelos Passos, Cândido Drummond de Vasconcelos Passos,